Olha, estamos no mês de novembro, período em que se chama a atenção para combater o câncer de próstata, né? Doença que afeta homens a partir dos 40 anos e é um dos tipos de câncer que mais mata homens por conta da falta de atenção e de prevenção. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o médico Antônio César Cruz, que é urologista, especialista nos cuidados nessa área. Doutor Antônio César, muito obrigado, viu, pela cortesia nos atender. Boa tarde. Bem-vindo ao Ronda. Boa tarde, Moab. É um prazer estar falando com você e com seus telespectadores. Doutor Antônio, quais são os sinais mais frequentes do surgimento dessa doença? É, na verdade, Moab, o ideal é que não se espere que esses sinais apareçam. Sinais de câncer de próstata, normalmente, quando aparecem, o paciente já tem uma doença avançada. Então, o ideal, e é isso que a gente busca com essa campanha, né? Você bem falou que hoje é o dia mundial de combate ao câncer de próstata. Então, é importante que a conscientização do homem parta a favor de que ele procure, anualmente, uma avaliação de rotina, que seja inicialmente por um clínico, depois passe pelo urologista, para que a gente consiga dar o diagnóstico, consiga detectar um câncer naquela fase inicial em que a cura ainda é possível. E, nessa fase, os sintomas ainda não estão presentes. Alguns sinais, sintomas, uma doença já existente e, normalmente, já avançada, a gente vai encontrar um paciente que tem uma obstrução, uma dificuldade de urinar, porque o tumor já cresceu, já obstruiu ali a uretra. Isso é muito frequente também em pacientes que têm um aumento benigno da próstata. Mas o câncer também pode dar sintomas muito parecidos com esse. Mas, volto a falar, o ideal é que se dê o diagnóstico na fase anterior à fase do aparecimento dos sintomas. Muito bem. Doutor Antônio, me diga uma coisa. Aquele que tem um histórico familiar em relação ao câncer de próstata e que tem, a partir dos 40 anos, notado através de exames o aumento da próstata, do inchaço da próstata, ele tem que procurar o médico mais de uma vez por ano ou esse acompanhamento tem que ser somente uma vez? Não. O exame deve ser anual. A orientação da Sociedade Brasileira de Urologia é que se faça esse exame, a partir dos 45, quem tem fator de risco para o câncer de próstata. Quais são esses fatores de risco? Quem tem história familiar, pai ou irmãos, obeso e raça negra. Esses pacientes devem fazer uma avaliação anual com o urologista a partir dos 45 anos de idade. Se ele não tem fatores de risco, esse exame deve começar aos 50 anos e também deve ser realizado anualmente até os 70 anos de idade. Essa avaliação deve ser feita com o PSA, que é o exame de sangue, e com o toque retal. O toque retal é um chamamento importante porque 20% dos tumores de próstata, eles não são diagnosticados através de outros exames, mas são vistos no toque retal, são detectados no toque retal. Então, essa é a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito bem. Então, existe inclusive um mito, eu não sei se mito, agora eu peço para que o senhor esclareça, em relação ao período em que o homem deve procurar uma ajuda médica para fazer o acompanhamento, fazer a prevenção. E a pergunta é a seguinte, quem tem predisposição, como o senhor falou, raça negra, obesidade, histórico familiar, precisa procurar próximo aos 40 anos ou a partir dos 45, se antes dos 40 anos, por exemplo, no período de 40 anos, não aparecer nenhum sinal do inchaço da próstata, que é um processo natural de todo homem a partir dos 40, 45, né? Isso, isso. A partir dos 45 é a idade orientada e indicada pela sociedade. Antes disso, se aparecerem alguns sintomas voltados para o aparelho urinário, voltados para o aparelho urinário, testejam a dificuldade para iniciar a missão, acordar muitas vezes à noite para urinar, ele deve sim já procurar um auxílio, porque a gente sabe que uma outra patologia que ocorre na próstata, chamada de hiperplasia prostática benigna, essa já pode começar aos 40 anos, que é esse inchaço que você se refere. Então, esse inchaço é uma doença diferente do câncer. É muito mais comum o homem sentir alguma alteração na sua urina devido à hiperplasia prostática benigna e não ao câncer. Então, a procura deve ser a partir dos 45, mas antes, se tiver algum sintoma, deve sim já procurar. Lembrar que todo homem, em algum momento da vida, a sua próstata vai aumentar. Essa incidência é maior quanto mais velho for o homem, assim como o câncer. O câncer, quanto mais velho for o homem, maior a chance dele ter o câncer de próstata. Então, essa idade aí, se inicia aos 40, se tiver alguma sintomatologia, se não aos 45, para avaliar o câncer, e vai até 70 em termos de câncer, e hiperplasia prostática benigna, ele pode vir a desenvolver sintoma em qualquer faixa etária. Doutor Antônio, o que a gente pode falar hoje em relação a um período pós-cirúrgico em relação ao câncer de próstata sobre a questão da impotência? Isso, inclusive, é motivo de discussão, até de forma ignorante, no meio de muitos homens, né? E até, para alguns, tratar desse assunto, principalmente no meio familiar dentro de casa, com a esposa, de forma meio vergonhosa, né? E o que é que a medicina tem avançado hoje nesse sentido? É, Marcos, veja, é impressionante como muitos homens, inclusive, fogem do urologista, fogem do diagnóstico, com medo que, se eu tiver um câncer de próstata, eu vou ser submetido a uma cirurgia, e eu vou ficar impotente. Esse é o pensamento de muitos homens. Então, muitos nem vão ao urologista fazer o exame de rotina, já com medo, isso venha a ser diagnosticado e tenha uma sequela como a impotência. Sem dúvida, a sequela da cirurgia, do tratamento do câncer de próstata, que mais incomoda o homem na sua relação familiar, né? Na sua relação com a sua parceira. E, no dia a dia, realmente, mexe com a qualidade de vida do homem, que é a impotência. O que é que a gente tem avançado nesse aspecto? Até 20 anos atrás, essa cirurgia, ou esse tratamento, era feito basicamente através de cirurgia ou radioterapia, sempre que essa cirurgia era a cirurgia que a gente chama de cirurgia convencional, aquela cirurgia aberta, que faz uma incisão grande. E essa cirurgia trazia como sequela a incontinência e a impotência. Incontinência é ficar perdendo urina sem sentido. A impotência em níveis altíssimos. Então, se criou esse estigma aí, a partir desse momento, que a cirurgia de próstata levaria o paciente inevitavelmente a uma impotência. Depois disso, surgiu a cirurgia laparoscópica, aquela cirurgia por vídeo, em que se faz pequenos furos e a gente faz a cirurgia olhando por uma televisão. Então, essa cirurgia já diminuiu essa chance de incontinência, da perda de urina e de impotência sexual. Mas, ainda assim, os índices eram altos quando a gente compara com o paciente, o envelhecimento e a impotência da própria idade. Então, os índices ainda eram altos. Mais recentemente, aqui no Brasil, em 2008, já se começou a fazer a cirurgia robólica e aqui em Recife, a gente começou isso há quatro anos e meio. A cirurgia robótica tem as mesmas chances de cura, dar as mesmas chances de cura com uma grande vantagem. Diminui muito as sequelas. Então, a chance hoje de um paciente que tem uma qualidade de ereção boa antes da cirurgia, ele é submetido a uma cirurgia para tratamento de câncer de próstata. A chance dele ficar potente é muito maior do que há 20 anos atrás quando se fazia apenas a cirurgia aberta ou convencional. Então, a cirurgia robótica, ela trouxe essas vantagens além de uma melhor recuperação. O paciente, ele volta mais rápido às suas atividades habituais e observa que a gente dá o diagnóstico cada vez mais em pacientes jovens de câncer de próstata que precisam de um tratamento e são pacientes conocamente ativos. Então, são pacientes que precisam voltar às suas atividades o mais rápido possível. E a cirurgia robótica, ela propicia isso a esse paciente. O senhor está falando sobre o avanço da cirurgia robótica especialmente nesse sentido também da questão da ereção mas é importante não descuidar do pós-cirúrgico do que é recomendado também pelo médico em relação até à fisioterapia em alguns casos. Não é isso, doutor? Isso. O médico, eu costumo dizer o seguinte aos meus pacientes o médico faz a sua parte a gente vai tratar da melhor forma possível mas o paciente precisa fazer um acompanhamento. ele precisa seguir a nossa orientação. Ele no pós-operatório ele vai passar alguns dias em repouso ele vai passar alguns dias com uma sonda essa sonda é extremamente necessária por conta dos pontos que a gente dá internamente quando a gente tira a próstata a gente tira a próstata e vai juntar a bexiga com a uretra que é o canal por onde passa a urina. Então, precisa ficar com a sonda por uns dias e depois da retirada da sonda a gente vai avaliar ele precisa tomar alguma medicação para estimular a ereção alguns pacientes precisam fazer fisioterapia para fazer fortalecer a musculatura da região pélvica ali e segurar ajudar na continência urinária além da fisioterapia voltada para a manutenção da função sexual então o paciente tem que seguir ele tem que fazer a parte dele também para que o resultado seja o melhor possível. Muito bem doutor Antônio para encerrar eu queria que o senhor falasse em relação a essa ignorância também de muitos homens em relação ao exame do toque retal que é um dos principais quando se detecta principalmente o aumento da próstata e é motivo inclusive do distanciamento de muitos homens em relação a busca pelo tratamento infelizmente ainda e a gente está falando de um câncer que mata muitos homens aqui no país por conta dessa visão ignorante e também por conta do medo de um diagnóstico. É para você ter uma ideia de quantidade de diagnóstico a estimativa do Estudo Nacional do Câncer é que esse ano em 2020 sejam diagnosticados 65 mil novos casos de câncer de próstata no país então é realmente uma incidência alarmante. Essa busca ativa pelo urologista a fim de fazer a avaliação através do PSA e do toque retal ela vem sendo realmente cada vez maior isso graças a essas campanhas a imprensa tem ajudado muito nesse sentido claro e infelizmente ainda tem alguns pacientes que fogem dessa consulta com medo do toque retal isso claro que hoje em dia melhorou bastante mas melhorou muito mesmo se eu avaliar há 20 anos atrás se tinha muito mais preconceito quando comparamos com as datas atuais mas ainda assim o paciente ele evita o exame e alguns até vão para o consultório mas dizem olha eu não quero fazer o exame do toque é importante salientar o seguinte a gente faz o toque retal e faz o PSA esse é o exame de sangue de triagem do câncer de próstata associado a isso o toque retal que é o exame físico então quando a gente faz os dois é quando a gente vai ter a maior chance de suspeitar de um câncer de próstata estima-se que cerca de 20% dos cânceres de próstata vão ter o PSA normal e vão estar alterados o toque retal então você imagina o seguinte de cada 100 homens com câncer de próstata 80 o PSA vai estar aumentado mas apenas um percentual é baixo mas se você considerar que você pode estar perdendo de dar o diagnóstico em 20 homens por conta da falta do toque retal é um número a se considerar então é um exame extremamente rápido é um exame indolor e que pode sim ajudar na suspeita de diagnóstico do câncer de próstata muito bem doutor Antônio Cruz muito obrigado pela participação aqui no programa a gente espera contar com o senhor em outras oportunidades para falar de saúde e levar esclarecimento à população boa tarde saúde um grande prazer Moab estamos à discussão um grande abraço para você